E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa. Galera, hoje eu tô de boa demais, demais, demais. Por que, Mike? Você tá tão de boa, todo dia você tá de boa. Não, calma galera, hoje o negócio vai ser o seguinte. Tem muita gente que tá me pedindo vídeo com o carro, mas galera, faz dois, três dias que eu peguei o carro, entendeu? Então ainda eu não consegui gravar nenhum vídeo andando nele. Mas hoje eu vou conseguir gravar esse vídeo, por quê? Porque eu não tinha o suporte que coloca na cabeça, assim, sabe? Pra gravar dentro do carro, então tipo, tava meio complicado pra mim gravar dentro do carro, mas a solução já foi feita e eu consegui um suporte. Agora a gente consegue fazer o tal do Car Vlog. Acho que é assim que fala. E bom, eu vou mostrar pra vocês hoje mais um pouquinho do carro, porque eu acho que no vídeo de apresentação dele, eu não fiz uma apresentação assim muito top, sabe? Eu mostrei esse e-mail por fora e tal, e acabei não mostrando como que o carro funciona, tudo certinho. Então hoje eu vou dar um rolê nele e vou mostrar um pouco pra vocês do meu Audi A5. Vou mostrar pra vocês como que é ele andando, como que funciona, tudo certinho, os Paraná é tudo, sabe? Bom, vamos começar aqui, vamos dar um rolê nele, tomara que vocês gostem. Só lembrando de uma coisa, pra quem ainda não tem a camiseta ou a blusa do canal, o meu site tá aqui no primeiro link da descrição, entra lá no meu site loja021.com.br e garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamos começar aqui agora, eu já tô aqui no banco de trás, mas eu vou pular ali pro banco do motorista e vocês vão ver o jeito que é o carro andando, o jeito que é dirigir ele. E eu vou comentar algumas coisas também, vamos ver se a gente sai bem nessa. Beleza? Então vamos metralhar o like desse vídeo. E quem não for inscrito ainda não esquece, se inscreve aqui que todo dia, meio dia, tem vídeo novo. Todo dia, então se inscreve aqui agora, beleza? Bom, vamos começar aqui. Aqui do banco de trás, essa é a visão dele, mano, a visão dele aqui do painel. Aqui ó, tem o porta-luvas, aqui os dois bancos aqui, ó, do motorista e do passageiro. Vocês tão vendo que o banco tem uma regulagenzinha ali super topper, que aqui no caso, no meu, não tá regulada, mas se eu quiser, eu faço o mesmo esquema ali que descansa bastante a perna. E vamos dar uma partida ali pra vocês verem mais ou menos do jeito que é. É aqui ó. Uou, vai ligar a sonzeira. Bom, sei que vocês não querem muita enrolação aqui dentro do carro, porque vocês já viram bastante. Só vamos abrir esse vidro aqui do teto solar pra ficar mais fácil na hora de gravar, porque eu acho que a iluminação acaba melhorando um pouco. E a qualidade do vídeo fica um pouco melhor. Bom, bora lá então. Eu vou colocar a GoPro aqui na cabeça e tomara que eu consiga acertar uma posição boa, porque o dia que eu fiz o teste na Panameira do Edu, a visão da GoPro ficou uma merda. Ficou uma merda. De carro é mais difícil do que de moto pra filmar, porque ou você acaba filmando o seu pé, ou você acaba filmando o teto do carro. Então a gente vai ter que acertar isso. Agora vamos pegar e vamos acelerar esse carro logo, Mike. Pelo amor de Deus, sai logo com esse carro daqui. Bom galera, estamos saindo aqui já com o carro e está no modo automático. Ainda não coloquei no manual. Como que funciona o manual dele? Vou fechar esse teto aqui galera, porque senão ele vai fazer barulho de vento e vai atrapalhar. Aqui no modo automático, ele vai bem de boa, tipo o carro responde bem, sabe? Só que no automático é aquele negócio, é mais pro conforto do que pra correr, do que pra ter força e tal. Então o automático ele vai bem tranquilão, sabe? Vai bem de boa mesmo, bem de boinha. E aqui ó, no câmbio, se você ver, dá pra colocar no modo manual. Ali no painel já mudou pra M3 ali, não sei se vocês conseguem ver. M3, M2, M1, colocou o primeiro ó. Se acelerou ele vai. Vamos passar de 50 aqui não, porque aqui tem pedestre caminhando, então não pode passar de 50 aqui. Vamos pegar e vamos dar uma voltinha ali pra frente. Eu não consegui sentir um pouco mais do carro, né? Nos primeiros rolês com o carro. Na verdade eu coloquei na legenda aí, primeira vez com o Audi A5. Só que eu já andei, né galera? Só que é a primeira vez aqui com vocês, então por isso que eu acabei colocando essa legenda. Mas eu já conheço um pouco do carro, entendeu? E já tô conhecendo bastante. Mano, esse carro ele rouba a cena, não é nem o filme inteiro, velho. Não rouba nem a cena, é o filme inteiro, quer dizer, né? Tipo, todo mundo olha, mano. E eu aprendi a fazer um negocinho aqui, ó. Que você vai e joga aqui, ó. Isso aqui é pra porta da balada. Você tá andando, tá ligado? Você tá aqui, ó, mandando uma acha, sabe? Aí, ó, você pega e joga um neutro ali, ó. Você viu o corte de giro? Corta giro, fi, de Audi, moleque. Não é louco da cabeça, né, mano? Curtiu já o corte de giro? Curti. Ó, ó. O moleque passar na porta da balada com o bagulho fazendo isso aqui. As minas não aguentam não, hein? Se esse vídeo aqui bater 200 mil likes, eu vou na porta da balada e corto giro e chamo o interesseiro pra subir aí. Será que ela sobe, mano? Aí que tá, né, galera? Mas, bom. Ó, tá no Dzinho aqui de novo. Automático, né? O negócio louco aqui é que se você pisar lá no final, o pé no acelerador, ele vai pegar e vai... e vai disparar. Quer ver, ó? Ó. Tipo assim, ele já percebe que você quer correr um pouco mais e reduz pra você o bagulho. Não, mano. Bom, já vamos meter no manual aqui, porque senão não tem como brincar, né, mano? E daí vocês vão ficar bravos comigo. Aí, esse Mike, você não deu nem uma esticadinha, Mike. Primeiro só o corte de giro de favela. Então vamos. Ó. E a borboleta aqui, ó. Você troca a marcha na borboleta, ó. Aqui estão no manual. Ele vai trocar pra mim também, só que ele vai até as últimas. Ele não vai trocar no tempo certo que nós precisamos pra andar, entendeu? Mano, o carro é 2.0 turbo. Um negócio, tipo assim, é brutal, galera. É brutal, sério. Tipo, anda muito. Anda muito. Ele responde muito. E, além de tudo, tem um conforto, assim, sensacional, velho. Tem um conforto que não é dos deuses, não, mano. Não é dos deuses. Ó, eu vou ligar o ar aqui. Você clica aqui nesse alto e ele já tá setado ali 19 graus. Vamos colocar no 23. Pra ficar um negocinho fresco sem ficar muito quente. E ele tá no manual, ó. A primeirinha, ó. Não sei se dá pra ouvir. Se liga, rapaziada, ó. Primeirinha. O maluquinho ali que tá caminhando. Entrou em choque, ladrão. Mano, o bagulho rouba a cena, velho. É sério. Rouba muito a cena esse carro. Tirando a estabilidade que ele tem, né? Tipo, ele tem uma estabilidade que não é normal a estabilidade desse carro. Vamos aqui por aqui, ó. Ó. Meu Deus, mano. Olha isso, velho. A XJ dá pau nele. Eu tenho certeza que a XJ corre mais, tá ligado? Porque de XJ no espacinho desse aqui, ó. Dá pra você se matar. Só que a parte louca dele é isso, ó. Olha o jipão ali. Mó caro, tá ligado? E a Audi mete o louco no jipe, mano. Tipo, o negócio é de pobre louco mesmo, mano. Você viu que o cara de jipão, filho? Vai ficar na frente do A5? Mas nem. Bom, vou dar uma volta aqui nessa rotatória pra me descer ali numa parte que é mais da hora pra andar. Porque no trânsito de carro não é igual a moto. Não tem como passar no corredor. Não tem como meter o louco, sabe? E ele ainda tem o controle de tração. Que eu ainda não desliguei ele pra testar. Vamos desligar já esse controle de tração? Restringida, tá ali, ó. Ó. Já sai diferente, já. Vamos ver na arrancada, né? Porque o controle de tração ele é basicamente pra isso. É pro carro não patinar. Pro carro não patinar nas arrancadas. Que daí ele, tipo, ele gruda o carro, sabe? Ó, ele já liga sozinho. Olha que vagabundo. Ele ligou sozinho, mano. É, ele não deixa ficar desligado, não. Pra dono louco da cabeça igual eu. Já tá esperto, já tá treinado com o cara assim. Caramba, mano. Controle de estabilidade. Segura o carro demais. Olha isso. Maluco. Jão do céu. É bruto, hein? Dá medo. Hã? O negócio dá medo. A parte mais louca dele, galera, é que ele tem muita estabilidade. Você pode chegar na rotatória moendo. Porque ele não vai sair. Quer ver? Ó, ó. Ó, se liga, galera, ó. Ó, ó, ele corrigindo. Você viu como que o carro corrige? Você viu, João? Ele foi saindo e a suspensão foi corrigindo. Foi arrumando. Tipo, mano, é muito difícil fazer uma merda com esse carro. Vai ver, ó. Ó. Ele é grudado, galera. E com o controle de estabilidade desligado. É, tá com o controle desligado ali. Mesmo assim, ele corrigiu. Vamos ver aqui se não é capota aqui nessa curva. Ha, 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 ha. Isso é o áudio do Mike 021, meu amigo. Mano, negócio brutal, hein, velho? Lembrando, galera, que eu só tô dando esse acelero aqui porque não tá gravando. Mas de carro eu ando bem de boa. Não sou de correr de carro. Por mais que eu dirija bem, assim, de carro. Tenho habilidade pra poder dar um pauzinho, assim, e tal. Mas eu tô bem tranquilo. Meu negócio é dar uns aceleros de XJ. De XJ o bagulho é bruto. Ó. Moleque. Galera, e só no manual, só na borboletinha aqui, ó. Na borboletinha dá pra você reduzir marcha também. Quer ver, ó. Terceira. Segunda. Ó. Primeira. E a neutra. A neutra de favela. Olha. Ha, ha, ha. Em breve eu quero colocar uma GoPro por aqui, assim, escondida, sabe? E ir atrás das interesseiras. Vamos ver se vai dar certo isso, né, mano? É, mano. O carro é muito top. Tô muito feliz, galera. Sério. Tô feliz demais. Porque de todos os carros que eu aluguei, nenhum tinha esse potencial aqui. Teve o A3, o Q3, né? O Q3 bem top, mas nenhum deles chegou aos pés desse A5. Esse A5 realmente é muito zica, mano. Muito zica mesmo. Bom, galera. Testamos o carro ali. Vocês viram, mano, que o carro anda muito. E tem muita estabilidade. Galera, sério. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado, mano. Eu tô apaixonado. E bom, se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. E comenta. Pede pra me trazer mais. Porque daí eu gravo mais vídeos andando com o carro. Me segue lá no Instagram, que eu tô postando algumas fotos do carro. Tudo bem? Bom, vamos nessa então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.